Música Caríssimos paroquianos, paróquia Santas Três Nunes de Jesus, Rosas de Amor. Bem, dando continuidade à reflexão sobre os sacramentos, nós falamos, né, estamos falando dos sete sacramentos da Igreja. Hoje, vamos falar sobre os sacramentos da unção dos enfermos. Esse sacramento, antigamente, era chamado como extrema unção, que as pessoas recebiam um minuto antes de morrer, né. É assim que pensavam esse sacramento, né. Mas, na verdade, esse sacramento tem um outro sentido. Sacramento significa que quando eu estou doente, quando eu vou passar por uma cirurgia, quando a mulher vai ter o neném, né. Tudo isso é importante receber esse sacramento, né. Por quê? Porque esse sacramento não é só o sacramento da última viagem, mas é o sacramento onde nós, realmente, nos preparamos para receber o Senhor. para que a força de Deus nos ajude a superar o medo, o sofrimento, a dor, enfim, tudo aquilo que temos que passar no dia a dia. Por isso, esse sacramento, ele deve ser dado àqueles que estão mais, realmente, envelhecidos, não? Aqueles que estão mais idosos, mas também àqueles que realmente precisam quando vão receber ou vão passar por uma cirurgia ou coisa semelhante. Então, esse sacramento é um dom. Por isso, a igreja nos unge, nos unge com esse sacramento. São Tiago diz que quando alguém fica doente, chame o presbítero da igreja para que ele, realmente, lhes confira, lhes vê este sacramento para que ele fortaleça na sua caminhada de fé e possa, realmente, viver essa comunhão com Deus. Amém.